Palavra Nerd Sketch Time Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Meu nome é Guilherme e você está mais um Sketch Time E hoje, gente, a ideia é desta série de vídeos A gente fazer aqui um estudo rápido, um bate-papo tranquilo Onde a gente vai tentar desenhar alguma coisa Eu vou tentar te passar alguma dica de desenho ou de estudo, né, de treino O foco aqui é o treino, é botar a mão na massa com o pensamento correto para ter resultados lá na frente Então, porque não adianta querer desenhar e não treinar, né Então a minha ideia hoje de treino é a gente treinar a fonte de luz de lugares diferentes Não pensando em pintura, mas pensando em contorno, em desenho, em linha de divisão de luz e sombra e tudo mais Então eu acho que uma boa ideia para a gente começar aqui é eu tentar fazer uma cabeça aqui primeiro, né O principal seria o rosto E para fazer isso eu estou usando também uma referência fotográfica para a gente aprender a fazer as luzes que incidem sobre o rosto humano A gente precisa de referências sobre como a luz incide no rosto humano, né Poderia você muito mesmo ter tirado uma própria foto Mas se você não tem essa paciência ou as características físicas desejáveis Que nem eu não tenho Então a Robin Rose aí, acho que esse é o nome da conta dela, não é o nome dela de verdade Mas esse é o nome da conta dela no DeviantArt E ela posta fotos assim, fotos basicamente neutras, né Fotos para a gente ver a fisionomia humana Para a gente ver poses, para a gente ver iluminação Então ela é uma super ajuda para os artistas E se você está meio confuso aqui, o que eu estou fazendo com esse rosto Eu basicamente estou usando um pouquinho de umas regras que eu tinha visto há muito tempo atrás E isso eu preciso fazer um vídeo agradecendo esse cara Eu preciso agradecer um cara aqui muito importante na minha vida O nome dele é Arthur Garcia E ele fez uma série de apostilas de como desenhar mangá Há muito tempo atrás, eu acho já Talvez você encontre isso para vender ainda Nas bancas de todo o Brasil E ele passou essas coisas, o primeiro contato que eu tive de verdade com esse tipo de teoria de rosto foi com ele Então eu preciso agradecê-lo em vídeo, espero um dia conhecê-lo Mas o que está acontecendo? Essa estrutura aqui, eu já abordei alguns vídeos Mas não fique preocupado O importante é que a gente vai treinar um pouquinho de rosto De iluminação no rosto Mas o que eu estou pensando aqui? Primeiro eu fiz uma bola para representar o crânio E é muito importante a gente tentar considerar a crâniosidade da cabeça humana A gente normalmente comete o erro de fazer a cabeça muito curta A gente normalmente faz a cabeça onde o cabelo ia começar Aqui tudo bem para a gente começar a ter cabelo Mas muita gente corta isso antes Então vamos ver se a minha medição aqui por enquanto está muito errada Comparada com a nossa Com a nossa referência Eu vou deixar esse contorno branco E vamos ver O quão bem isso daqui se encaixa no que a gente estava fazendo Vamos ver se eu estou com um crânio super gigante Ou se está mais ou menos adequado Olha lá, eu acho que está Está até considerável Eu acho que está encaixando Quer dizer, considerando que isso daqui Podia ser um pouco mais para cima Então Então vamos continuar criando aqui esse rosto Eu não vou fazer com tanto detalhe assim O importante é que a gente tenha uma base Que sirva para a gente poder aplicar luz e sombra Então Isso que é o mais O mais crucial para a gente Então aqui eu vou considerar como linha do cabelo mesmo Aqui eu vou Fazer uma representação de sua mencélia Isso é uma coisa que eu gostava de fazer com narizes Era algo assim Você tem aqui esse formato Se você fizer uma linha reta aqui seria a ponta do nariz E se você cortar mais ou menos que um trianglinho aqui Você chega num formato que lembra bem o nariz Bem rápido até É mesmo? Uma coisa que é importante de boca também É que boca sempre tem um cantinho Sempre tem uma cova Que a boca dá aquela entrada normalmente Então o importante é que a gente pensar não só nos No contorno, né? Do rosto Mas pensar naquele Como a dica do tutorial de esboço que eu fiz Com o Dragon Baby, o Baby Dragon, o Dragão Bebê É justamente a gente pensar em planos, né? Pensar nesses Nesses planos do rosto Então aqui eu não fiz uma construção muito Muito Biológica, né? Dá pra gente fazer o crânio aqui dentro Dá pra gente fazer um monte de coisa aqui Mas eu acho que Pros fins do nosso vídeo Eu acho que vai servir bem Então Lógico, né? Se você quer treinar iluminação no rosto humano Você primeiro precisa conseguir fazer O rosto humano, né? Então Por isso que eu tô aqui começando Desenhando esse rosto Ao invés de começar com esse rosto já desenhado, né? Então A gente tem alguma coisa aqui, né? Não tá Perfeito Nem querendo Mas Já é Alguma coisa bem legal aqui Que dá pra gente Treinar Alguma teoria de iluminação E você pode também Tentar fazer um rosto bem mais simplificado Se for o caso seu aí Se você quiser Se você curtir mais um outro estilo de desenho E for mais fácil pra você Mas ainda assim Eu acho que você Treinar com Com o clássico, né? Com o ser humano real Com a figura da vida Do mundo real É a maneira mais objetiva, né? De você Aprender de verdade Isso daqui Que é, né? O desenho Porque No final das contas Você vai sempre estar voltando Pra esse Pra esse básico, né? Que é a vida, né? Todos os personagens Baseiam-se no ser humano, né? Como Como rosto Como Essência, né? Se você Se você tá vendo algo que tem seres humanos A não ser que você esteja vendo alguma outra coisa Seria muito estranho Então eu acho que Um pouquinho dos planos Que a gente pode adicionar aqui Por exemplo Se você tivesse assistido um desenho cheio de pôneis Não vai ter humano nenhum lá, né? Mas E é importante Pensar nesse Nesse Nimi Esse negocinho na boca Ele é muito legal também Tem bastante coisa acontecendo aqui com ele A própria boca, né? E o nariz Tem essa relação Aqui também existe uma outra Um outro gomo, né? Que normalmente acontece por aqui E o próprio queixo Que normalmente também tem uma divisão Por volta daqui, assim, né? Que a gente começa Esse aqui é o ponto Ponto mais alto do queixo, né? Aqui ele vem pra frente Aqui ele começa a diminuir, né? Como se ele fosse Bom, algo assim Não é exatamente isso, né? Ele faz aquela curva, né? Mas a gente vê essa curva inteira Então Eu acho que é importante Representar isso também Aqui normalmente também, né? A gente tem uma Uma espécie de De divisão, não é mesmo? Que a gente consegue imaginar Aqui Aqui a cara ainda tá de frente Com a gente, né? Mas pra cá ela começa A cair, né? Ela começa a curvar E... Mas essa parte aqui Ela costuma ser mais reta Do que essa Que costuma ser A que tá já descendo Tanto que Entre a orelha, né? Se você tá vendo a orelha E tá vendo o olho E você tem Só esse espaço, né? Alguma coisa tá errada Porque a cabeça de lado Quando você faz uma cabeça Na lateral A orelha tá aqui A cabeça tá aqui, né? O olho tá Tá numa distância gigante Então aqui tem um espaço Mas aqui você tá vendo Uma grossura, né? Então todo esse Isso daqui, né? Representa todo esse espaço Entre a orelha Entre a orelha e o olho Então tem bastante coisa Entre esse pedaço E aquele outro Então toda essa parte Da cabeça tá indo embora, né? Eu espero que vocês estejam Entendendo Isso que eu quero dizer Ou seja, esse plano Ele tá recedendo Ele tá fazendo assim E isso é muito importante Pra gente também Que a gente tenha Essa noção De que esses planos Estão acontecendo Muitas vezes Acho que isso acontece Com mais frequência Em todos os desenhos, né? Mas eu tava vendo Naruto Tava vendo os episódios Do Naruto aí E era próximo Daquela luta Do Naruto com o Pain E o que que acontece? Naquele pedaço do anime A animação Antes de ficar legal Que a animação da luta Eu acho sensacional Eu adoro todos os episódios Em que a animação Fica retardada E fica super maluca E doida Eu acho super legal O que que acontece Às vezes Porque essas animações São muito mais caras Do que a animação tradicional Que eles usam Na maioria do anime Eu não sei Que economia maluca Eles fazem Mas tem episódio Que o Naruto Tá com a cara torta O Pain Tem a cara amassada E uma coisa Que acontece muito E fica muito fácil De ver Que tá acontecendo Eles ficam com Cara de papelão Sabe? Eles ficam com a cara Como se fosse Uma tábua reta E com o olho aqui Mas quando Tá naquela animação Super cara Você tem uns ângulos Malucos Em que você tem O olho do personagem Assim Então aí você vê A curvatura do rosto Você vê um monte de coisa Mas quando a animação Tá barata A cara é dura Então fazer um rosto 3D Mesmo em um estilo De animação Não tão Coisado assim Não tão 3D Assim Já é Já é diferente Então 3D É mais chato mesmo Do que fazer Uma simplificação Apesar que as vezes Tem simplificação Que é tão complicada E é tão bem simplificada E funciona tão bem Que é mais difícil De chegar lá Do que Um rosto realista Um rosto realista As vezes é uma saída Mais rápida Então galera Vamos pensar um pouquinho Aqui sobre luz e sombra A gente tem esses planos Estabelecidos E eu vou pegar Alguns desses ângulos Eu vou só Meio que pintar Umas áreas mais escuras Pra gente ir pensando Sobre esses Esses planos E essas coisas E a minha ideia É que você faça isso Como um treino Aí na sua casa Você copie este rosto Da melhor forma Que você puder E você tente entender Como que a luz Tá batendo nesse rosto Então Nesse primeiro ângulo aqui O que eu vou fazer Eu vou copiar essa cara Porque da distância Que tá aqui Eu não tô vendo nada Então aqui tem um ângulo legal Então a gente consegue ver Aqui uma grande sombra No nariz E essa sombra Do nariz Tá fazendo uma projeção Que vai até em cima Do olho dela Que é muito interessante E olha só A gente tem sombras De Grau de intensidades Diferentes Esse plano aqui Da boca dela A boca Meio que funciona Como se fosse Um círculo mesmo Como se ela fosse A boca não é reta No rosto Ela começa aqui Bem mais pra dentro Ela vai mais pra frente Volta pra dentro Então Esse lado aqui Tá recebendo luz direta Enquanto esse aqui Tá recebendo menos Então é legal Que esse plano Fica mais assim E o que acontece Aqui no meio também A gente teve uma pequena sombra Mas especificamente Nesse canto esquerdo Então isso também Tá acontecendo Mesma coisa Vale pra esse pedacinho Aqui Vocês podem ver Que ele também Tá mais escuro E esse pedaço Do queixo Eu espero que esteja dando Pra todo mundo Entender isso daqui Que a gente tá fazendo Eu acho que tá bem claro E lógico Como a luz tá vindo Primeiro uma coisa boa Pra você fazer É ver de onde Essa luz tá vindo Ela tá vindo Da esquerda Meio assim De frente Como ela tá vindo Um pouquinho pra esquerda Suficiente pro nariz Pegar sombra Pra esse lado do rosto Não ter sombra Mas esse lado aqui Da direita Ter bastante sombra Aqui Nessa lateral Que vai juntando Aqui tudo Mas olha que interessante Essa parte aqui Da sombrancelha Olha só como ela se Preservou Essa parte daqui Bem legal isso também Então a ideia é Guilherme Como é que você sabe Como colocar a sombra No rosto Como é que as vezes Você põe a sombra Num lugar E eu fico Por que você pôs a sombra Ali Por que você não pôs Em outro lugar Porque de copiar Exercícios como esse daqui Você começa a criar Uma memória De como que Essas coisas Mais ou menos Funcionam Você começa A criar Um reservatório Na sua mente De algo parecido Com o que você Já fez antes Então esse que é O segredo É você fazer Exercícios como esse E ir copiando E treinando E refazendo E pensando E fazendo com Nível de foco E atenção Grande o suficiente Pra você conseguir Reproduzir depois Em uma outra situação Eu acho que isso Até pode ser Uma boa dica Pra esse tipo de treino É assim Você fez esse rosto Copiando Você viu Essas sombras Agora tenta fazer Sem olhar Aí você Compara Eu lembrei de fazer A sombra do nariz Que tava projetando Na cara Eu lembrei de fazer Essa sombra aqui Mais dessa parte Do rosto Eu acabei não lembrando De uma coisa ou de outra Mas pelo menos isso Você vai fazendo E você vai criando Um pouquinho mais De percepção Então essa é a minha ideia Gente É que vocês façam Esse treino aqui Vamos fazer mais Algumas sombras Aqui E a gente Já pode encerrar Por hoje O nosso O nosso vídeo De sketch time Porque esse aqui É pra ser um vídeo rápido Não é pra ser um mega tutorial É pra ser uma coisinha Pra gente sentar aqui Bater aquele papinho Eu manter a frequência De vídeos aqui no canal Você conseguir ver Mais vídeos No canal do Palavra Nerd E a gente Treinar um pouco Galera Tô aqui acordando Hoje eu tô acordado De manhã E a ideia É que a gente Sempre esteja aqui Juntos Pelo menos Algumas várias vezes Na semana Pra gente desenhar Junto E aprender aí A fazer umas coisas Maneiras Não é mesmo? E pra isso Tem que treinar Galera Não tem muito segredo O segredo É a determinação Pra continuar treinando Não é mesmo? E continuar Tentando observar Ficar Essa coisa de observar O mundo É muito importante Porque Diversas situações Você vai ver pessoas Com rostos Em iluminações diferentes Como essa daqui Talvez seja Não sei Um parente seu Ou algo assim E é sempre uma chance Interessante De você observar As coisas Imaginar Nossa Essa luz Ficaria muito legal Num desenho tal Sabe? Então Utilize o mundo também O mundo tá aí Pra ser observado E pra você aprender Com as coisas Que ele tem Pra oferecer Mas não copia Só copiando Copia com atenção Copia com foco E aqui nesse caso Galera O que que tá acontecendo? A gente tem uma luz Que é um pouco diferente Acho que principalmente O que tá acontecendo aqui É que a gente tem a parte De baixo do nariz Iluminada Veja bem E pra ter a parte De baixo do nariz Iluminada Ou praticamente Iluminada A gente precisa De uma coisa Muito importante Que é uma luz Vindo de baixo Não é? E se essa luz Tá vindo de baixo Olha só Quem ganha luz Quem ganha sombra Agora é o lábio É o lábio Inferior O lábio inferior Ele aponta Para cima O plano dele É para cima E o lábio superior Ele agora Vai ficar Em iluminação Olha que louco Isso Então E tá vendo que aqui A gente tá fazendo um treino Só sobre um assunto Eu acho que isso é importante Também às vezes Às vezes as pessoas Querem treinar iluminação E querem fazer Uma obra-prima junto Sabe? Fiz esse estudo aqui Aí tá lá Aquele desenho Super complicado Cheio de textura Cheio de cabelo Cheio de não sei o que A gente tem no máximo A coisa mais complicada Que a gente tem Nesse desenho É um É um rosto humano E o resto É só O pensamento Sobre essa área Mais Contrastante possível De luz e sombra Aqui tem várias outras Mini sombras Que estão acontecendo E tudo mais Mas você pensando Nas áreas onde a sombra Tem mais impacto Você já consegue começar A ganhar um pouquinho Mais de noção Onde essas coisas Vão acontecer Então Onde colocar luz e sombra Bom Você vai ter que treinar Bastante Vai ter que repetir Vários exercícios E entender Onde a luz E a sombra Vai impactar Pra cada superfície E no caso do rosto humano Que é um negócio Bem complexo Eu acho que vale a pena Fazer um estudo Como esse daqui Então Está aqui galera Mais uma sugestão Do Sketch Time Pra você fazer um estudo Aí na sua casa Pensando nessas coisas Sobre iluminação Rosto Textura Planos E tudo mais É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais este vídeo Aqui no canal Do Palavra Net Eu vou deixar o link Da Robin Rose Do EventiArt.com Pra vocês acessarem Está na descrição do vídeo Também Pra você clicar Não ter que escrever Tudo isso E a gente se vê No próximo vídeo galera Espero que vocês tenham curtido Se vocês tiverem Alguma sugestão de tema Que coisas que vocês gostariam Que eu mostrasse Como eu estudo Ou que vocês poderiam Treinar também de diferente Escrevam aí nos comentários Que eu tento trazer pra vocês No próximo Sketch Time É isso aí galera Muito obrigado Valeu E falou Tchau 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 Tchau